Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Meus amores, vou trazer aqui mais uma receitinha aqui para o canal E sejam aí que tá bom, e se inscreve aí, vamos fazer essa família aqui crescer grandemente, tá bom? Que papai do céu esteja nos abençoando e nos protegendo, não só hoje, mas para todos sempre Vou trazer aqui uma receitinha maravilhosa, tá pessoal? Para o canal, que é bolo de flocão de milho, tá bom? E o bom dessa receita, pessoal, é que você vai pegar todos os ingredientes e colocar tudo no liquidificador Então não tem segredo, é uma receita muito rápida e muito fácil, tá bom? Então vamos lá, o que é que eu vou precisar? Meia xícara de óleo, um copinho, o gato já tá ali gente, um copinho de milho, ó Uma xícara e meia de flocão de milho, meia xícara de leite, uma xícara de açúcar, três ovos e queijo coalho ralado Então vamos lá, coloquei o ovo, três ovos, vou colocar o óleo, o leite, o açúcar, o milho E o flocão, gente, até derramou, mas é assim mesmo, né? E vamos bater Pronto, meus amores, bati aqui pelo menos uns dez minutinhos Olha só como ficou a massa Agora eu vou colocar uma colher de fermento em pó Ó, fermento em pó E vou dissolver aqui nesse leite, tá bom? Olha meus amores, tá parecendo meu dedo ali, ó Coloquei o fermento em pó dissolvido no leite, olha só Agora eu vou colocar 200 gramas de queijo coalho ralado, tá bom? Vamos lá Só com a mão não dá, né gente? Ó Coloquei o queijo coalho Tá muito apertado aqui, né gente? Assim mesmo Nós vamos misturar aqui bem Você não vai mais bater no liquidificador, tá bom? Quando você juntar o queijo coalho ralado, pronto Você só misturou aqui Bem misturado, não tem segredo nenhum, gente Tá bom? Vem aqui com a forma que já, ó É uma forma quadrada Tá vendo? Aí só vem com a massa, ó Já fica os pedacinhos do queijo Nossa, que delícia O forno já está aquecido ali a 180 Faz assim A gente está assim, agora eu vou levar ao forno Quando terminar de assar eu volto mostrando E lembrando a vocês que eu coloquei uma colher de fermento em pó bem generosa, tá bom? Então, vamos lá Meus amores Terminando aqui a receita maravilhosa do bolo de flocão Com queijo coalho Olha que delícia Ficou, gente, ó Acabou de assar, eu cortei assim, ó Vamos tirar um pedacinho pra nós ver Ó, gente Que maravilha Uma delícia Então faz aí, tá bom? Faz aí que é uma delícia, gente Deus abençoe Muita gratidão a cada um de vocês Beijo no coração Tchau